E aí o que acontece? Voltei em 1994, eu tinha 22 anos. Nessa época eu voltei e bombei, fui bem, assumi várias filiais, ganhei bem. Só que eu comecei do zero, em janeiro de 94, em dezembro de 94 eu saí. Não tinha tempo de juntar uma grana suficiente para abrir um negócio, mas aquele era o meu timing, era o meu momento. Você tinha ganhado expertise. Eu tinha ganhado expertise, eu estava confiante, entendeu? Aquele era o momento que o Brasil tinha acabado de lançar o Plano Real, que na época estabilizou a economia e acabou com a inflação. Na época também várias empresas internacionais tinham desembarcado no Brasil, então você tinha empresas de petróleo. O Collor tinha feito isso também. Isso, mas na época foi do governo do Fernando Henrique. 1994, Plano Real. 94 é o Fernando Henrique. Itamar e o Fernando Henrique, exatamente. Que nessa época aconteceu o quê? Eles quebraram o monopólio de telecomunicações, aí vieram várias empresas do exterior para o Brasil, e foi a época que o inglês passou a ser percebido como fundamental, porque com a entrada das multinacionais, o inglês... Saber inglês era garantia de emprego. Saber inglês era garantia de emprego. Então, antigamente era assim, quando eu vendia inglês, olha, no futuro o inglês vai ser importante. A partir de 1994, no inconsciente coletivo, não era no futuro, era agora o inglês vai ser importante. A demanda estava em alta. E a demanda em alta para adultos. Cara, o momento é agora. E aí, checão especial meu, da minha mulher... Cheque especial? Cheque especial, o senhor é muito brabo, cara. Mas eu não recomendo que ninguém faça. Cara, mas eu faria de novo. Agora... Não, mas não recomendo. Porque é 12% ao mês de juro. É um absurdo, essa porra. 12% de juro. Mas era assim, eu tinha uma graninha, que não era o suficiente, mais o cheque especial, que também não era o suficiente, dava para a gente montar a escola e pagar um mês de conta. Se não vendesse, mês seguinte, ele estava gabinado já. Entendi. Que loucura. Isso deve ser foda, né? Trabalhar com esse tipo de pressão. Mas a vida do empreendedor é a pressão. Mas o cara... Não sempre é esse tipo, né? Às vezes, pior. Covid, por exemplo. Foi para você, foi pressão? O quê? Está louco. Foi o momento de maior pressão da minha vida. Por quê? Porque fechou todas as escolas, cara. Entendi. Fechou um clube de futebol. Fechou um clube de futebol. Fechou todas as escolas. Entendi. Não, eu vendi em 2013, mas em 2016 eu recomprei. Ah, tu recomprou? Sim. Então você é dono da WhatsApp agora ainda? Eu não patrocinei você, cara. É verdade. O Monarca é meio devagar, cara. É verdade. Ele é meio devagar. Pô, acabou de me agradecer porque eu patrocinei o negócio, cara. É verdade, é verdade. Eu estou aqui de bobeira com essa porra dessa pessoa. Às vezes os caras vendem, mas fica como um celeiro. Porra, tu... Não, eu sou burro. Como é que o convite mudou, cara? Fechou as escolas, pô. Fudeu, pô. Pô, fechou, cara. Fechou tudo. Faz sentido, faz sentido. Por isso que você lançou o curso online, imagina. Não, eu tinha lançado antes. Ah, tu tinha lançado antes? A gente fez o patrocínio antes. É verdade. A gente fez o patrocínio antes do convite. Pô, chega de comprovar que eu sou burro. Não, tu não é burro. Você é um cara que é esquecido. Só. Tá tudo certo. É, cara. É isso, enfim. Entendi. Bom, então, tá. Mas aí, é interessante que tu bombou na mesma época que o Semenzato quebrou. Quando o Semenzato quebrou? Foi em 94, quando começou o lance de... Ah, tá. Tá. Mas eu bombei. Aí, em 95, a gente fundou a primeira escola. Aí é o seguinte, cara. A gente meteu mais de mil alunos no primeiro ano. Da hora demais. Tu foi professor de inglês, tu tem noção que é mil alunos na escola. Ou, mas aí, mas aí, mas assim, no primeiro mês, lá, aquele mês que era... 104 matrículas no primeiro mês. Esse daí dava pra bancar. Pagava as contas. Ó, eu precisava fazer 100 matrículas por mês pra pagar as contas. Isso pode parecer uma loucura, e por isso eu não recomendo que ninguém pegue, abre negócio com cheque especial. Mas eu já tinha muito know-how de vendas. Eu tinha 4 anos de vendas. O melhor vendedor de cursos em mês. E tinha na Twork já. Estabelecido algum, pelo menos? É que não rola, é que é B2C, né? Não rola muito networking. Você tem que, na realidade, captar alunos. E eu sabia fazer isso, entendeu, Monarquia? Como que é o segredo de captar um aluno? A metodologia que a gente utilizava, para cada aluno que se matriculava, ele indicava alguns amigos dele. E a gente ia conversando com essas pessoas, ia batendo papo com essas pessoas, convidava pra ir na escola, as pessoas iam e se matriculavam. E o aluno que indicava ganhava desconto? Ele tinha algum benefício pra fazer isso. Então, isso fazia com que a gente, sem grana, conseguisse atrair alunos ali já no início. Agora, era um trabalho de formiguinha, entendeu? Até porque a gente não tinha dinheiro, não tinha nada. Agora, a gente tinha essa técnica. E a gente, através dessa técnica, matriculou muita gente. Mas, cara, tu... Beleza. Tu começou o WhatsApp porque tu era um vendedor foda de curso em inglês. Tu fazia essa porra da tua vida até o momento. Tu contratou um time de consultores pra te dizer qual seria o método que você ia usar pra ensinar? Quem que tu tinha que... Aí, talvez, entrou o networking que ele colocou, que eu tinha um amigo que era um cara pedagógico. Eu convidei ele pra ser o nosso primeiro coordenador pedagógico. E desenvolvi com ele o produto, apesar de eu não falar inglês na época, não é? Mas o que eu... Vendedor de curso de inglês, é isso que tu desmasse? Sim, mas... Não, não. Isso é só prova do que... É uma coisa mais natural. É, o cara pode vender sutiã e não usar. Provavelmente, o maior se vendedor de sutiã no mínimo é o nome. Enfim. E aí, o que acontece? Esse cara desenvolveu o produto, só que ele desenvolveu a metodologia em cima do produto que eu brifei pra ele, deu um briefing pra ele, que eu queria um produto pra adultos, que fosse rápido, que não ficasse muito focado em gramática, porque os cursos de inglês existentes, inclusive um deles que você deu aula, que a gente não vai citar o nome, mas... Mudou, mudou. Mas na época era muito focado em gramática, formava professor de inglês, não é? E a gente pensava o seguinte, nosso aluno era o quê? Era um médico, um engenheiro, um advogado. Ele quer falar. Ele não quer ser professor de inglês, ele quer falar. Então, essa proposta foi a WhatsApp que trouxe. Legal. Em 1995 isso não existia. Depois todo mundo veio atrás. Assim, nos 10 anos depois o pessoal veio atrás. Mas a gente lançou isso em 1995. Lançou o Comunicative Approach no Brasil. Comunicative Approach. Cara, é isso mesmo, cara. Exatamente. O que é importante é falar. E a gente tinha uma outra abordagem que era o Lexical Approach, que era uma abordagem mais do significado e não necessariamente da função sintática, da função gramatical, que isso para nós tanto faz. Até no português, se eu te perguntar a diferença, Monarca, você é um cara inteligente, é entre... Não estou zoando, estou falando sério. Estou bom. Tá? Bom, entre complemento nominal e adjunto adnominal, você lembra a diferença? Nem eu lembro. Mas não faz diferença nenhuma. Era para eu lembrar, tá ligado? Não faz diferença. A gente não usa isso, né? É verdade, não usa. E no inglês também tanto faz. Sim, exatamente. Então a gente trouxe uma metodologia para o cara conseguir falar, conversar, responder o e-mail, participar de uma conferência. Sim, sim. Esse é que o mercado precisava, em vez de ficar 8, 9, 10 anos numa escola de inglês. Sim. Que na época era isso que funcionava. É, o que tinha era também... Também tinha bastante o... Como é que era? Esqueci o nome do Approach, mas é o de ficar repetindo pra caralho. Eram os Drills. Os Drills, é. Isso aí tinha pra caralho também. Que era de uma concorrente que a gente não vai citar o nome. Tudo bem. Lá no Rio de Janeiro, né? É, é, é. Deixa eu falar. Como você trabalhava na concorrente, o que o pessoal falava da WhatsApp? Todo mundo curtia. Curtia? Curtia. Mesmo, né? Os top curso que a gente conversava lá, entre nós até, era o teu, era a própria cultura, falava muito também do e-mail. A galera curtia esses três aí. Esses eram os principais que os professores de inglês queriam trabalhar. Os players do mercado, né? Ah, legal. Os professores de inglês queriam trabalhar, porque eram lugares legais de se trabalhar, entendeu? É, mas na... Mas na... É... Os professores de inglês queriam trabalhar. Obrigado.